O tema que a gente escolheu para tratar nesse momento é a questão das relações de gênero, ou da condição de gênero após a reforma, se algo mudou, e o que é possível fazer, sob o ponto de vista hermenêutico, nesse contexto de reforma, e já começando com uma denúncia, inclusive muito sob o ponto de vista formal. Eu vejo algumas denúncias à reforma trabalhista, o professor que falou antes estava dizendo do problema, que é, às vezes, um discurso ideológico nos eventos técnicos jurídicos, e quanto isso, às vezes, resvala em panfletagem, política, mas que, muitas vezes, fazem determinados sistemas, microsistemas jurídicos, especialmente o sistema como o direito do trabalho, funcionar muito bem. Então, eu vejo muitas críticas, sob o ponto de vista do conteúdo, da reforma, mas eu tenho falado isso e me repetido, inclusive o querido Antônio Queiroz já me ouviu fazendo essa colocação, a minha crítica é muito mais formal do que conteudística. me parece que uma verdadeira reforma de um ramo do direito, se é que dentro da enciclopédia jurídica contemporânea é possível se falar ainda num direito do trabalho, tal como ele foi arquitetado no século passado, uma reforma dessa natureza, e aí que mereça realmente ser considerada e nomeada a reforma, ela tem que caminhar, primeiramente, para um ponto de sofisticação sistemática, de refinamento sistemático da área. E o que tem sido dito, reforma, na verdade, acaba por trazer algumas alterações numa consolidação, não reorganiza a consolidação, não promove nenhuma interpretação conforme a Constituição nesta consolidação, o que só seria possível se houvesse uma comissão de juristas, inclusive preparados e voltados para uma leitura de direito comparado, para transformar a consolidação das leis trabalhistas num código. E isso é previsto constitucionalmente. Não consta na historiografia do sistema germânico-romano-ocidental reforma que mantenha uma consolidação com mais elementos cronológicos de consolidação. Isso não existe. Então, a primeira crítica que eu faço à reforma trabalhista, sob o ponto de vista hermenêutico, estritamente hermenêutico, dentro da padronagem do direito ocidental, é a incapacidade desse grupo de ter realmente reorganizado a CLT e ter avançado no sistema social brasileiro para um código de direitos sociais e dentro dele, evidentemente, o direito trabalhista. Então, rigorosamente, se nós estamos pensando numa reforma, evidentemente que o documento, e para nós, juristas, documento é muito caro porque forma é muito cara, procedimento é muito caro a nós. Então, uma reforma que retrocede o sistema no sentido de recrescer mais um elemento cronológico, que é o que caracteriza uma consolidação, e se vocês forem pensar, a consolidação nada mais é do que uma compilação reorganizada num documento só. Então, o que eu fiz? Eu peguei a consolidação e compilei. Eu trouxe um elemento novo para ela. Ou seja, eu consegui involuir o sistema sob o ponto de vista formal. É óbvio que, se houvesse interesse político com o devido cuidado técnico, como houve com a reforma do Código de Processo Civil Brasileiro, nós teríamos dado o primeiro passo, não no sentido de evoluir a consolidação para uma compilação, mas evoluir a consolidação para o Código, que é a terceira modalidade de racionalização no esquema germânico-romano-ocidental. Nós deveríamos ter, então, um Código de Direitos Sociais, e não reforma trabalhista, que não de reforma não provou nada. Pelo contrário. Então, eu nem vou entrar nos detalhes aqui com teodísticos, porque a minha fala, que já tem só 19 minutos, eu não estou nem acreditando, pode parar o relógio, porque eu nem comecei a falar. Descontou os parabéns aquilo ali. Então, essa crítica, eu acho que vale para que nós, para os especialistas em sistema just laboral, para tentar caminhar no sentido de fazer uma interpretação, conforme a Constituição, da dita reforma, e apontar que o primeiro equívoco é não ter uma comissão constituída para promover um Código de Direitos Sociais no Brasil. Porque a Constituição, assim, o exige. Inclusive, a votação do Código é diferenciada no processo legislativo e nas resoluções do Congresso Nacional, Câmara e Senado. Isso vocês podem encontrar lá nas normativas de direito parlamentar. Então, partindo do pressuposto que não houve reforma, eu pincei só um dado, um dado, para mostrar que não há, não há, não há de fato uma reforma substancial, um dado que é tão caro a vida social do indivíduo, nas relações de trabalho, e que a tal reforma passou ao largo disso, que é a situação do gênero. Aí vocês vão perguntar, mas gênero tem a ver com o trabalho? Sim. É um direito personalíssimo? Sim. O que o sistema jurídico brasileiro traz com relação a isso hoje? Bom, só do ponto de vista dogmático, estrito, nada. Nós não temos uma normatização de gênero no Brasil, tal como não tivemos um Código de Direitos Sociais no Brasil, sendo que nós tínhamos solo fértil para que isso acontecesse exatamente nesse momento. Então, qual que foi a conexão que eu tentei fazer para trazer para vocês nessa conversa aqui hoje à tarde? Eu vou citar rapidamente as normativas, para quem quiser anotar, não é típico de púlpito a gente usar essa forma pedagógica, mas eu saí da mesa para poder até ver o relógio lá melhor, vou deixar aqui para vocês, quem quiser anotar, apesar de não ser uma aula, quais são as minhas referências aqui, dogmáticas. Bom, Lei 13.467, a bendita reforma, 2017, ADI 4275, de 2009, do Supremo Tribunal Federal, o recurso extraordinário 670422, os enunciados 42 e 43 do CNJ, depois eu posso passar para vocês, ADPF 130, o artigo 64 da Convenção Americana de Direitos Humanos, o Conselho na Convenção Geral da ONU, o enunciado número 22, a Resolução 175 do CNJ, eu só estou colocando para vocês esse emaranhado normativo, essa coxa de detalhes, para a gente poder chegar aqui no meu discurso, que é, propriamente, a questão de gênero nas relações trabalhistas. E, os artigos 1 e 24, eles não usam o ordinal na Convenção, artigo 1 e 24 da Convenção Americana de Direitos Humanos, e a hoje famosa, que eu tenho dito muito, até me envergonha os meus doutorandos que trabalham o tema, mestranos, OP, a opinião consultiva número 24 de 2017, que foi, na verdade, decidida pela Corte Interamericana de Direitos Humanos em março de 2018. Então, vejam que, após a reforma, a reforma de 2017, demorou 120 dias para entrar em vigor, e aí, logo em março de 2018, nós temos uma opinião consultiva da Corte Interamericana de Direitos Humanos que diz respeito à condição do gênero. Qual que é a casuística? Bom, o professor que falou anteriormente, mencionou aqui controle de convencionalidade, às vezes nós estamos pouco acostumados a usar o controle de convencionalidade em determinados ramos do direito no Brasil, especialmente no direito do trabalho, aquilo que exorbita as convenções da OIT. Nós sempre dialogamos com as convenções da OIT, mas e as convenções que são assinadas, os tratados dos quais o Brasil é signatário, e que podem impactar as relações trabalhistas. Me parece que há uma carência, e o palestrante estava mencionando silêncio eloquente da Constituição, essa expressão no alemão, eles usam Beretschweigen, nesse caso, não é um silêncio eloquente, não é um silêncio que diz por si, como foi o exemplo que ele citou aqui. O que há é uma lacuna jurídica, que é o oposto do silêncio eloquente. E nós precisamos, dentro das casuísticas que nós enfrentamos, complementar essas formas de defasagem normativa, de ausência normativa, no que hoje, muito famoso no Ocidente, a partir de um professor, da tese de um professor alemão da Universidade Heidelberg, por acaso, que é o professor Eric Jaime, que é professor convidado na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, no Brasil, e ele teorizou sobre que eles, inclusive no direito de trabalho, é muito famosa a teoria do diálogo de fontes. Então, se eu falo em diálogo de fontes, tenho que pensar para além da OIT. E se estou pensando em diálogo de fontes, tenho que pensar também em diálogo de cortes. E essa resolução 175 do CNJ, ela traz justamente para o sistema jurídico brasileiro aquela concepção de efet utile, que é a determinação de que as cortes, elas sigam todas as formas de controle de convencionalidade impostas. Bom, onde que surge a OP24, o que é que nos interessa mais diretamente no caso do gênero. O país, a Costa Rica, dirigiu, em 2017, uma consulta à Corte Interamericana de Direitos Humanos, do qual nós somos integrantes, o Brasil é integrante. E a pergunta era sobre, no sistema da Costa Rica, nós temos uma lei de registro público muito similar à lei brasileira, que é a lei 6.06015, de 73, antiquada, uma lei que, em se tratando de direitos de personalidade, em registro, já deveria ter sido reelaborada, mas não foi. Bom, a Costa Rica dirige uma consulta, a Corte, e aí nós estamos falando de controle de convencionalidade, por quê? Porque a Corte, na verdade, ela tem duplo papel. Segundo o artigo 68 da convenção, ela pode emitir opinião consultiva. Para quê? Para que, se um país que consulta tem uma determinada resposta, para ele vincula, porque ele tem interesse na causa, mas para os outros países que são integrantes do sistema, é um recado. Se vocês seguirem no sentido contrário ao que foi orientado ao país X, provavelmente, nós receberemos aqui uma denúncia. E, ao invés de exercer a convencionalidade opinativa, nós vamos, efetivamente, exercer a convencionalidade decisional. Vai ter, realmente, uma decisão final que vai ter que ser cumprida pela Corte Suprema do país respectivo. Então, o Supremo Tribunal Federal, sabedor disso, e pela Resolução 175, já assumiu a OP24, agora, logo depois, desse mês, de março, e decidiu a DI 4275, que estava rolando no Supremo desde 2009. A casuística é o nome. O indivíduo, para poder, obter um nome tal, que, segundo a sua auto-percepção, a sua identidade, veicula o seu gênero, ele tem que se submeter a algum tipo de cirurgia invasiva para mudar o sexo, acompanhamento sociológico, psicológico, etc. Vocês já devem ter visto vários filmes, estou lembrando aqui de Transamérica, que talvez seja o primeiro, A Garota Dinamarquesa, enfim, outros filmes que tratam dessa questão de mudança de gênero, necessariamente passando pela mudança de sexo, hormonização, etc. Qual que foi a decisão da corte? Não vou ler aqui em detalhes os pontos mais importantes da opinião que foram absorvidos pelo Supremo, pela decisão do Supremo nessa DI 4275. O ponto focal da questão é, o direito vai continuar confundindo identidade de sexo e sexo jurídico com identidade de gênero, gênero jurídico, ou juridicamente, corte interamericana de direitos humanos. É um direito humano e que também, para nós, aqui na Costa Rica, reconhecido como um direito fundamental, o direito ao gênero jurídico diverso do direito ao sexo jurídico e independente de alteração na sua sexualidade. Porque é óbvio que o sexo jurídico você registra por ocasião do nascimento, por isso é que a consulta se dirigia justamente a uma questão relativa a registros públicos, porque ali fica registrado o nome do indivíduo. Bom, então a resposta da corte foi a seguinte, contra toda forma de cisnormatividade compulsória, ainda que essa cisnormatividade consiga trazer uma padronagem estética que seja a padronagem mais reconhecida socialmente, sob o ponto de vista técnico-jurídico, a identidade de gênero não se confunde com essa padronagem cisnormativa. E, portanto, o que nós reconhecemos para toda a América Latina é a identidade de gênero como gênero auto-percebido. Então, não me importa se uma pessoa, ao me observar com o cabelo dessa forma, curto, e com o terno black tie, se eu sou vista como um homem ou bissexual. O que importa é que, se eu me considero mulher e quero me chamar Maria Abrochado, eu tenho o direito com o nome, como uma extensão da minha personalidade e da minha auto-percepção de gênero e da formação da minha identidade, eu tenho o direito, assim, a ser denominada, chamada e considerada. Essa é a posição. É a posição mais vanguardista que nós temos hoje se tratando de decisão de corte de direitos humanos na América, na América Latina, na América Central, da corte interamericana, que saiu em março desse ano, muito jovem. Só uma síntese da identidade de gênero para a corte, para essa decisão, para essa, na verdade, não é uma decisão porque não houve querela, a opinião consultiva, na verdade, a interpretação veiculada na opinião consultiva. A identidade de gênero é a vivência interna, interna e individual pela qual a pessoa se reconhece podendo ou não corresponder ao sexo designado no nascimento. Essa é a conclusão. Isso significa que a pessoa não tem que ir ao judiciário para poder pedir a alteração do nome e, muito menos, a alteração de gênero. Ela pode fazer diretamente no cartório sem precisar de um processo judicial como era necessário há pouco tempo atrás. Porque, inclusive, a normativa que prevê isso no Brasil, o nome, está lá na lei 6015, é o artigo 58, é um artigo muito genérico, com pouquíssima possibilidade de pega hermenêutica, especialmente no que diz respeito a uma interpretação conforme a Constituição. Bom, a casuística é essa. No que isso poderia impactar na reforma? A única coisa que a reforma trouxe e que poderia tangenciar a questão é um diálogo que ela faz, na verdade, sem fazer com a lei 9029 de 1995. Vocês lembram dessa lei? Foi uma lei, na época, muito elogiada, inclusive o ministro, hoje o ministro, Maurício Godinho, foi uma das primeiras autoridades no Brasil a afirmar o entendimento de que essa lei, nela cabia interpretação analógica e não interpretação extensiva ou analogia. E ali surge, nesse cenário de 1995, uma diferença muito cara ao direito do trabalho, que é essa distinção entre analogia, interpretação analógica, interpretação extensiva, que rigorosamente não existe na hermenêutica geral. Nós não distinguimos na hermenêutica geral interpretação analógica de interpretação extensiva. Interpretação extensiva é um resultado dos métodos de interpretação que você consegue ampliar o sentido normativo para além do corpo da lei. Porque os romanos distinguiam corpos, mens e rácio. Então, se a rácio me determina que eu deva, porque o sentido é a finalidade, o propósito finalístico do corpo deva ser mais ampliado, então, a mens, que é o sentido da lei, deve comportar, então, uma extensão simbólica, linguística qualquer. Um exemplo que eu dou muito na hermenêutica e que ficou muito marcado na jurisprudência brasileira foi uma decisão do ministro Luiz Galotti, antiga, que é citada pelo Luiz Roberto Barroso naquele livro de Interpretação e Aplicação da Constituição, em que, no pé de página, ele cita um autor que é o Stendhal. e a história do Stendhal no livro que chama La Chartreuse de Parma, A Cartuxa de Parma, é o caso de um casal adúltero, são amantes, que é Clélia e Fabrício, eles têm um caso e aí Clélia, quando Fabrício vai para a guerra, ela promete para Nossa Senhora que quando ele voltar, se ele voltar vivo da guerra, ela nunca mais o verá, nunca mais o verei. E daí, há cinco anos, Fabrício volta vivo. Claro, não voltou para ser enterrado. Não chega lá o cadáver de Fabrício. E ela tinha sabido que não, que ele só ia retornar para ser enterrado lá. Uma coisa meio de Tebas, da história de Tebas, trazer o cadáver e colocar lá uma terra em cima dele. Bom, e aí, quando Clélia descobre que o amante está vivo, ela resolve lá em Nossa Senhora e fala, olha, eu estou mantendo o pacto. O pacto está firmado aqui e mantido. Porque eu tenho mantido relações carnais, conjunção carnal, na absoluta escuridão. Eu não o vejo. Então, vejam como que é hermenêutica. Quer dizer, o verbo ver, se vocês forem no dicionário, o verbo ver significa muita coisa, exceto manter conjunção carnal. Vocês não vão encontrar manter conjunção carnal. Mas, no contexto da dútera com Nossa Senhora, que a toma como uma pecaminosa e que quer ter o resgate da sua integridade moral e religiosa, religiosa, enfim, na sua relação consagrada, é ver, pode olhar para Fabrício, pode enxergar muito próximo, pode tocar, pode abraçar, pode até fazer carinho. Só não pode fazer, ter nenhuma relação sexual. E aí, ela fala, não, mas eu estou mantendo conjunção carnal na absoluta escuridão, eu não o vejo. E Nossa Senhora argumenta, mas você pode ver, você não pode ver. Não, mas está escrito ver, eu escrevi ver aqui, quando eu vim aqui no oráculo para poder prometer para a Senhora. Então, vejam como que esse exemplo que o Luiz Galotti dá na decisão dessa obra literária do Stendhal, é muito caro ao jurista, porque nós colocamos palavras onde não existem as palavras e tiramos onde existem. E nós chamamos isso de método e resultados, restritivo, extensivo, declaratório e tal. Bom, isso não tem problema nenhum quando alguém vai para o Lula e interpreta lá o sorriso da Mona Lisa. O problema é quando faz coisa julgada e diz respeito à liberdade, à integridade, ao patrimônio e etc. das pessoas. Bom, o que a reforma traz com relação a texto? Um texto de possível diálogo com relação à Lei 9029. É o artigo 611-B. Vamos lá. Constituem objeto ilícito de convenção coletiva ou de acordo coletivo de trabalho exclusivamente. Bom, eu não posso riscar a palavra exclusivamente, porque senão ela não deveria estar aqui. Eu vou ter que fazer um esforço hermenêutico imenso para fingir que exclusivamente está escrito aqui. Tal como no artigo 5º da Constituição está previsto que os direitos ali declarados, eles são garantidos aos brasileiros e aos estrangeiros residentes. Bom, eu tenho que fazer um esforço imenso para poder provar que estrangeiro que não é residente, que é transeunte, contra ele, não posso atentar contra a vida quando ele está fazendo conexão num voo no Brasil. Mas está escrito lá residente. Não está escrito qualquer estrangeiro. E aí eu tenho que ter um esforço que o jurista, evidentemente, tem que ter em dobro, redobrado. Gadamer, quando começa o livro Warheit, um do Method, ele faz um elogio escancarado à nossa área, dizendo que os juristas são os maiores hermeneutas porque eles passam séculos cuidando de uma coisa que é absolutamente intangível e imponderável, que se chama justiça. E fazer justiça com texto é um inferno da humanidade, até porque o nosso texto não conseguimos comportar numa tabela periódica. Ah, porque o texto do químico, o texto matemático, o texto da partitura musical, eu consigo ter controle maior, mas ninguém se excusa de cumprir a lei alegando que não a conhece. O texto do jurista é o texto vulgar, é o que nós chamamos de sentido onomasiológico das palavras. Nós não conseguimos chegar no sentido semasiológico, é o sentido técnico mais apurado. E até nos nossos sentidos técnicos nós temos uma dificuldade enorme. Na palestra anterior nós vimos aqui o que é que se deturpa a título de prêmio que não é prêmio nada. Pode ser qualquer coisa, mas o sujeito vai encaixando, tentando fazer. Por quê? Por quê? Porque tem um interesse por trás daquilo, ele tem que ver um sentido, uma mens, que extrapole o corpo destacar aquele, o que nós chamamos de alcance e sentido da norma jurídica. É isso que a jurisprudência faz o tempo todo. Nós, e aí o elogio de Gadamer vem num sentido muito diferente, porque Gadamer não é jurista, Gadamer é um hermeneuto alemão, já falecido, inclusive faleceu com 103, 104 anos, catedrático da Universidade de Heidelberg. O Gadamer, ele elogia o nosso esforço, mas como intérpretes, como possibilidades de compreensão. O que Gadamer, na verdade, não considera, acho que não leva em consideração propositalmente na obra, é que no direito o argumento de autoridade vale mais do que qualquer compreensão de alto nível. Por isso que a crítica de Kelsen, lá na Reine, na Teoria Pura do Direito, no último capítulo de A Pura do Direito, vocês vão ver lá, hermenêutica jurídica, é uma bobagem. Kelsen dedicou 12 páginas ou 15 páginas àquilo. Porque Kelsen vai dizer o seguinte, hermenêutica jurídica é um político no palanco tentando convencer os seus eleitores. Se adere, bem, se não adere, você vai ter que chamar um juiz que tem competência para poder decidir, ainda que a tese que o juiz eleja seja tosca, seja a pior tese. E nós como temos, esse uso do cachimbo faz a boca torta, nós juristas aqui hoje, na fala do professor anterior, ele citou a jurisprudência do TSE, é isso, no direito de trabalho é muito caro, eu não vou entrar nesse mérito, porque senão seria uma outra fala da formação da jurisprudência no direito de trabalho brasileiro. a força que o TSE tem, desculpa, TST, que o Tribunal Superior do Trabalho tem, que não equivale a nenhum outro tribunal, nem ao Supremo Tribunal Federal. Aliás, o grande déficit que nós temos de jurisprudência hoje, que o TSE não tem, e o TST sim, é de diálogo com o Supremo Tribunal Federal. Naquele curso do IEPREV, que nós estávamos discutindo, me parece que a grande falha das discussões da reforma trabalhista hoje, é não levar a reforma nos seus mínimos detalhes para a corte inconstitucional decidir se ela é ou não inconstitucional. Por quê? Porque o direito de trabalho sempre sobreviveu muito bem às expensas do TST. O direito do trabalho termina o seu diálogo no TST. Para que ir para uma corte de leigos? Para que ir para o Supremo Tribunal Federal? Para que correr o risco de trazer uma ideologia totalmente distorcida para um âmbito que já vem muito bem acomodado desde a década de 40 e depois com toda a formação do direito de trabalho no Brasil? Para quê? O Supremo pode simplesmente de alguma maneira violentar a unidade a coerência e a harmonia que nós temos hoje no direito de trabalho brasileiro. Por isso é que nós não vamos ao Supremo. Nós terminamos aquele curso Humberto que está aqui e vamos ao Supremo aí os advogados todos presentes no curso dizem Maria, eu acho melhor não. Vamos ficar no TST e rezar para o TST resolver isso daqui e infraconstitucionalmente. Porque se for para o Supremo pior, aí é que acabou o direito de trabalho brasileiro. Vejam, nós temos uma corte constitucional que não é, ela é subutilizada. Ela é subutilizada por um ramo do direito que é essencialmente fundamental e constitucional. Porque não me consta que os direitos sociais que estão discriminados no artigo 6º da Constituição tenham discriminação muito delicada no artigo 7º. Está lá no final da Constituição como ordem social. O que nós temos de direito social garantido de maneira discriminada na Constituição e que eu posso usar o princípio do parágrafo primeiro que é da self-executing? Eles são auto-aplicáveis? É do artigo 7º e 8º da Constituição e 9º. São esses. Ou seja, o direito de trabalho era para ser o ramo do direito a ser esmiuçado pelo Supremo Tribunal Federal para gerar uma série de leading cases para a saúde, para a educação, para a habitação, para a moradia, para o desporto, para o conforto, para a ciência, pesquisa, ciência, tecnologia. Não, é o contrário. O Supremo Tribunal Federal tem um monte de julgado sobre saúde porque o Supremo Tribunal Federal virou uma farmácia, tem alguns julgados muito pouco corajosos com relação à educação e não tem nada sobre o direito de trabalho. Por quê? Por quê? Já acabou o meu tempo, mas vou voltar aqui no gênero. Vou falar de uma casuística que aconteceu aqui em Belo Horizonte. Eu fui secretária de Casa Civil e nós implantamos um projeto no BDMG. Por que no BDMG? Porque ali nós conseguíamos ter um controle maior das consequências do projeto. Estava em um banco público, enfim, um banco de financiamento, não era um banco que tinha outra finalidade de lucro e tal. Qual foi o projeto? Nós conseguimos lá, em um projeto que se chama Proequidade, selecionar estagiários sem identificação do gênero. Ele chegava lá e se inscrevia com o nome que ele queria. Ao fazer a entrevista, ele era entrevistado por uma equipe de experts da área de psicologia também para não revelar o sexo da pessoa e nós passamos provavelmente dois anos descendo o elevador do BDMG com as pessoas perguntando quem é a menina, quem é o menino e quem é a menina ou quem é os dois nesse grupo. Nós tínhamos lá bissexual, na verdade a gente chama de bissexual, essa expressão ainda é ousada, mas nós tínhamos lá formas de gênero auto-percebido, normativamente reconhecidos, reconhecidos, recolhidos, acolhidos pelo banco e até hoje eles estão trabalhando sem necessidade alguma de se dizerem menina ou menino. Porque a gente tomou o BDMG como laboratório. Eu conduzi a comissão que instituiu no Estado de Minas Gerais o decreto da determinação do nome social. Então, como eu conduzi a instituição do decreto, nós tínhamos que fazer, colocá-la à prova e foi um ambiente em que isso era possível fazer porque você tinha um controle maior porque era um número restrito de pessoas que frequentavam ali. qual foi o fundamento para fazer isso? Foi a OP24 da Corte Interamericana de Direitos Humanos. Por que isso no BDMG justamente numa relação que não é uma relação típica de trabalho mas é estágio? Nós estamos falando de estagiários. O meu primeiro argumento era a própria concepção de trabalho. Eu preciso te retomar a definição de trabalho que Marx, na verdade, absorve de Hegel e que entra na cultura ocidental, na jurística ocidental, nas decisões, inclusive, ocidentais, através do olhar de Marx e que constitui o nosso direito de trabalho. O trabalho, para Hegel, e isso está imanente a toda a jurística just laboral, todo o trabalho just laboral no ocidente, o trabalho é a forma mais elevada de objetivação do espírito. Isso é trabalho porque é a objetivação do espírito. O espírito se objetiva naquelas formas de comportamento e de produção e de construção que a cultura reconhece. porque, se não for isso, não é trabalho, é escravidão, é servidão, o que o sistema ocidental não admite mais, há séculos. Então, se o trabalho é pura e simplesmente forma de manifestação objetiva do espírito, eu não tenho que dar satisfação da minha intimidade na relação trabalhista. Eu posso ter que dar satisfação da minha intimidade quando eu vou praticar um ato de adoção. E aí, é óbvio que a OP24 vai impactar diretamente para os casais que são homossexuais ou homoafetivos poderem adotar, que é um problema gravíssimo. Você vai mariar, não tem problema. Eu tenho dois senhores que querem adotar uma criança. Tá, mas o problema é quando os dois senhores querem adotar um rapaz de 20 anos. Aí, eu tenho um problema grave na jurisdição civil. E muitos problemas graves. Esse é um tema que, particularmente, eu estudo hoje com muito carinho e muita empolgação. Bom, por que eu digo que no direito do trabalho não houve mudança? O texto é o seguinte, artigo 608B, eu comecei a ler, constitui o objeto ilícito exclusivamente à suspensão ou à redução dos seguintes direitos. Inciso 22, proibição de qualquer, qualquer discriminação, qualquer discriminação. Você vai ver que abriu o texto aqui, ele é aberto. Qualquer discriminação no tocante a salário e critérios de admissão do trabalhador é tudo, tudo. Está na relação trabalhista e receber o reconhecimento por ela. É isso que é o sentido do trabalho aqui. Do trabalhador com deficiência. Ponto. A reforma termina aí. Aí eu pego o artigo primeiro da lei 9029, que é onde está o diálogo. Sem a reforma, vejam só, a lei da reforma, a 13.469, não dialogou com a 9029. Nem se lembrou dela, porque estava dialogando com a CLT. Esqueceu que depois da CLT, que é só uma consolidação, eu tenho um monte de material solto por aí, porque isso não tem que fazer uma compilação de direito do trabalho. Por isso que não é reforma nenhuma, porque tinha que ter sido código, com parte geral, especial, e toda sistemática um código determina e demanda. Aí vem o artigo primeiro da lei. A emenda é proíbe a exigência de atestado de gravidez, esterilização, etc. Artigo primeiro, já vou concluir. Fica proibida a adoção de qualquer prática discriminatória, qualquer prática discriminatória e limitativa para efeito de acesso à relação de emprego ou soma de intenção por motivo de sexo, origem, raça, cor, estado civil, situação familiar ou idade. Ressalvados os casos da Constituição. Vejam bem, falou em sexo, não falou em gênero. Bom, como bons hermeneutas que somos e temos que construir pelo diálogo de fontes uma casuística tal que me permita como impacto de lida em case resolver todas as similares, é mais do que legítimo interpretar a reforma conforme a Constituição e conforme a convenção, porque eu estou falando de controle de constitucionalidade e controle de convencionalidade, e não existe na Constituição Federal, no parágrafo segundo do artigo quinto da Constituição, nenhuma limitação de que o direito do trabalho deva se restringir ao controle de constitucionalidade com relação às normativas da OIT. Então, nós temos, sim, e o Supremo Tribunal já reconheceu a OP24, temos que reconhecer, sim, a condição de gênero no direito do trabalho, porque não está numa normativa da OIT, mas está na Corte Interamericana de Direitos Humanos. E por que eu digo que o direito do trabalho é a área privilegiada para acabar com esse tipo de invasividade na vida dos indivíduos, da sua subjetividade, da sua autocompreensão no mundo? Porque se eu estou numa relação de trabalho, eu só estou ali para objetivar o meu espírito. Eu só tenho um fazer, um construir. Inclusive, a Constituição Federal distingue trabalho intelectual de trabalho braçal. Ela ainda faz essa distinção. Então, para além disso, do que eu contribuo do seu ponto de vista da minha relação empregatícia dentro do universo trabalhista, não importa qual é a minha sexualidade, gênero, opção sexual, desejo, etc. Por isso é que no direito do trabalho é muito mais fácil você discutir gênero do que no direito civil ou no direito penal. No direito penal seria uma exorbitância, porque eu já estava falando de prática de crime, teria que ter uma construção enorme. No direito do trabalho, sim, é o solo fértil para a discussão do gênero hoje, porque eu posso adotar na carteira do trabalho do sujeito qual que é o nome pelo qual ele quer ser chamado na relação de trabalho, porque se ele entra para a empresa e sai da empresa, que seja o trabalho remoto, hoje esse tal de trabalho intermitente, que para mim isso não é relação de trabalho, isso se chama prestação de serviço, e ponto, nós estamos matando a relação empregatícia tal como eu e o querido Pepe estávamos conversando ontem até tarde, estamos matando para substituir por prestação de serviço, uma coisa que é romana, demos uma volta danada, passamos pelo século XVII, século XIX e voltamos os romanos aqui com prestação de serviço. Ridículo. Mas no direito do trabalho nós temos o privilégio de poder dizer de gênero auto-percebido contra toda forma de cisnormatividade, porque patrão nenhum no mundo e nenhum colega de trabalho pode se dar ao luxo de numa relação dessa natureza transigir com a minha intimidade, porque eu só estou ali como trabalhador. Muito obrigada.